Olá, amores do meu Brasil, cheguei pra mais um vídeo. Lembra no vídeo de comprinhas que eu mostrei meu cropped lurex, todo com lurex que eu paguei 20 reais, eu falei que ia mostrar pra vocês nos próximos vídeos? Pois então, estou cá, meu amor, com meu cropped. Vou levantar um pouquinho a minha blusa transparente, que eu comprei específico pra usar com essa blusa mesmo, viu gente? Vou levantar um pouquinho, pra mostrar pra vocês como que ele ficou, ó. Cena de nudez explícita nesse vídeo, gente. Ele é muito fofo esse cropped, muito brilho, tá vendo? Ó, tem um bojo aqui que dá sustentação às mamichas, então assim, amei. Poderia até usar esse modelinho de blusa que tá usando agora, assim, né? Ó, que bonito que fica, gente. Enfim, mas eu comprei pra usar com essa blusa transparente. A câmera não tá fazendo jus, né? A brilhosidade desse cropped, mas ele ficou assim maravilhoso. Eu tô assim encantada mesmo. E hoje eu venho cá toda nessa ousadia pra inspirar você que tá em casa, a dizer também se ouse, se permita, porque vale muito a pena ser feliz. A vida é curta, meu amor. Tá passando assim num piscar de olhos. E o que vale é estarmos bem, muito cheirosa. Enfim, gente, eu saio daqui assim de autoestima elevada junto com vocês. E eu gosto bastante, tá? Dessa vibração aqui de vocês. Então vamos lá pra vídeo de hoje? Vamos! Vamos falar de perfumes que me surpreenderam. E eu não esperava amar tanto, gente, como eu amo, como eu tô amando. Como eu tô amando esses perfumes? Como eu tô amando, meu Deus do céu! E o primeiro... Eu nem vou mostrar muito, porque eu tô suspeita pra falar de acho desse perfume. Tô assim, apaixonada. O primeiro, gente, eu vou falar hoje de uma marca específica, que é a Jequiti, que me surpreendeu. Aproveito pra pedir aqui meus perdão pra me redimir nesse vídeo e dizer, Jequiti, se um dia eu te xinguei, me perdoe, minha filha. Me perdoe, Jequiti. É um diacho mesmo de vida que a gente xinga sem conhecer. A gente questiona, a gente julga e depois que conhece, surpreende. E eu tô assim encantada. Então eu trouxe hoje cinco, tá? Da Jequiti que eu tô apaixonada, gente. Alguns foram lá de trás, outros de agora, enfim. E o primeiro, Brasil, não poderia ficar de fora nunca, nunca. Rebeca Bravanel, filha do patrão Silvio Santos, criou. Rebeca Bravanel Radiante, que é a minha cara cagada, cuspida. Enfim, gente, os bichos estão todos vivos aqui hoje. A vibração, assim, é positiva. E cai tudo, Brasil, cai tudo por aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar com a pontinha dos dedos. Eu não vou cortar esse vídeo, não, tá? Tá sem edição. Pera. Pronto. Cheguei. Enfim, gente, olha, coisa linda a caixa do Rebeca Bravanel. Eu tô assim apaixonada. Sabe quem é a pessoa apaixonada? É meu amor da vida todinho esse perfume, gente. Olha, eu tô apaixonada. Enfim, olha, frutinhas amarelas, um mix de frutinhas amarelas. Bem lindo, lindo, lindo. Um mix de frutas amarelas, gente. Mas tem floralidade, Suzy, tem. Tem uma cor de rosa, com frésia, com peônia, sabe? Mas na minha pele mesmo, o que sobressai é essa pegada frutada que eu amei demais. Como se fossem muitas frutas amarelas. Eu falei na resenha dele, né? Então, assim, um perfume lindo pro dia a dia. Encantador, vibrante, sabe? Alegre. Aquela coisa assim, motivacional, que te motiva a ficar bonita, cheirosa. Então, assim, tô apaixonada com esse perfume, gente. Um toque de perrúnia, com rosa, com frésia. E esse mix de frutas amarelas que eu tô encantada. E esse frasco que é a cor é mais chuca, né? Diretamente aí da penteadeira da Cinderela, meu amor. Traz um do sol de baunilha aqui. Traz um do sol de baunilha bem especial, que não é gourmand. Mas é um adocicado da baunilha bem gostoso, tá, gente? Bem dia a dia, você vai amar, eu tenho certeza. Se o seu gosto é parecido com o meu, você quer arriscar, arrisque. Agora, por sua conta e risco. Só sei te dizer que é muito gostoso. O Patrícia Abravanel. Patrícia não, Suzy. Rebeca Abravanel. Radiante pela Jequiti, assim. E eu não esperava amar tanto. E eu tô, assim, encantada, gente. Outro perfume que eu tô apaixonada muito de. Eu vou falar dos dois, que é lançamento. Pra mim, né? Tem dias que lançou, mas pra mim é lançamento. Então, esse aqui é o Larissa Manuela. Dona Larissinha. Gente, é um momento, assim, de transição da Larissa Manuela, né? Eu não vou dizer pra vocês que eu sigo ela no Instagram. Não acompanho o trabalho dela. Mas admiro, assim. Não tenho nada contra a pessoa da Larissa Manuela, né? Eu acho que é um momento de transição, aí, da jovem artista que saiu daquela fase menina. Hoje, chegando, assim, pra uma fase mulher, sabe? Então, assim, a bicha arrasou nesse lançamento. E Suzy tá encantada? Tô encantada com isso aqui. É um perfume sensual, Suzy? Não. Não é tão sensual assim, sabe? Como eu disse, é um perfume de transição de uma jovem menina pra uma jovem mulher, assim, muito cheiroso. Bem gostoso, bem marcante. Tem uma pegada moderna, chique pro dia a dia. Tem versatilidade. É pra nós mulheres, mulheres jovens, mulheres de mais de idade. Perfume não tem idade, não tem sexo. É um perfume pra meninas românticas, sonhadoras. É lindo, gente. Larissa Manoela, eu não esperava amar tanto, como eu amei. Aqui tem bergamota de saída, bem fresquinha. Tem também uma pegada de frutas vermelhas, bem gostosa. Tem flor de cereja, tem tuberosa, a qual não sinto nesse perfume. Essa tuberosa não está evidente aqui ao meu olfato. Também tem a pegada do caramelo, tem pegada de fava tonka, mas ele não chega a ser um perfume gourmand. Tem um adocicado, sim, mas não vai incomodar. É tudo muito confortável, é tudo muito harmonioso. E ela foi muito feliz ao criar essa fragrância aqui do Larissa Manoela. Lindo, que se um dia eu tiver um perfume assim pra chamar de meu, será nessas características desse frasco aqui. Aqui tem um símbolo, né? A LM, LM de Larissa Manoela. Aqui tem o nome dela, Larissa Manoela. E o meu será SRCRCR, porque eu achei muito massa esse frasquinho, tá, gente? Tô assim no verdadeiro encanto por essa coisa linda que vocês estão vendo aí. Outro perfume que eu fiquei apaixonada, Patrícia Bravanel Essence. Assim como Patrícia Bravanel é um paixão. O paixão que eu tenho aqui é o pequenininho e eu, assim, amei aquele cheiro. Esse aqui já é uma pegada mais adocicada, mais diferente. Tem uma baunilha adulta, sim. Uma baunilha adulta, uma baunilha sofisticada. Uma baunilha que me traz versatilidade pra que eu consiga usar durante o dia. Então, um perfume lindo, lindo, lindo. Esse Patrícia Bravanel. Se você gostar dos perfumes adocicados com baunilha, possivelmente você vai gostar desses aqui. Principalmente desse aqui, que é o Patrícia Bravanel Essence. Gente, tô assim, verdadeiro fascínio com ele também. Sou apaixonada. Ele tem 100ml de pura doçura, puro prazer. Que baunilha gostosa. É uma baunilha sofisticada. Vale muito a pena conhecer, tá? Esses perfumes aqui, todos os cinco aqui. Vale muito a pena você que tá aí conhecer. Não tenha preconceito contra a Jequiti. Porque vem arrasando aí em grandes lançamentos. Eu conheci também o Galisteu, o Adriano Galisteu novo. Fiquei encantada. Tomei assim na dúvida se eu quero pegar ou não. Conheci do Carlinhos Maia, o masculino e o feminino. Também fiquei meio assim. Né? Mas enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Quem sabe eles não chegam por aqui. E eu divido com vocês, tá? Só sei te dizer que aqui tem cinco. Dos que eu tô assim, verdadeiro encanto. Gente, é um mundo. Esse mundo da perfumaria é vasto demais. A gente não consegue parar de se apaixonar. Por isso que eu digo que é quase impossível você ter um perfume assinatura, né? O coração passa a se tornar bandido, meio louco, assim, que ama tudo, quer tudo. Então, como é que tem a assinatura de um perfume? Se você tem tantos lançamentos, se tem tantas coisas boas, é impossível você ter um perfume aí pra tua, né? A não ser que você seja dos poucos perfumes e queira um pra sua vida, pra se chamar de seu, pra assinatura. Mas eu não dou conta, meu amor. O coração da pessoa que é bandidaço. Bandidaço mesmo e eu não dou conta, tá? Então, esses três aqui, maravilhosos. Larissa, Rebeca e Patrícia. Show de bola. E agora eu vou trazer um também que eu fiquei, assim, apaixonada. Floral frutado lindo. Esse aqui é o Eliana Cristal. Gente, violeta. Tem o Ciccio. Cassis tem o Ciccio. Tem uma pegada aqui fresca de muito limão com tangerina. Tem jasmin também. Tem frésia. Gente, tem muitas notas na pirâmide aflativa desse perfume, mas o que sobressai na minha pele é uma vibe com muita tangerina. Muita tangerina. Muita tangerina. É uma explosão fresca, aconchegante, sabe? Gostosa. Pro dia a dia, lindo esse perfume também, que é o Eliana Cristal. Eu não vou me atentar muito a notas e tudo mais. Mas só sei te dizer que vale muita pena pra você vivenciar o dia. É aquele perfume com versatilidade. Como eu disse, a explosão aqui é fresca de limão, tangerina. Bem gostoso mesmo. Bem encantador. Mas ele tem um corpo floral, tá, gente? Com jasmin, com violeta, com frésia também. Então, assim, maravilhoso. Vale muito a pena conhecer o Eliana Cristal, da Dona Jequiti, que vem arrasando aí nos lançamentos, né? E por fim desses cinco aqui, que eu amo, não poderia ficar de fora, que é o Ana Furtado. Ana Furtado. Gente, a bicha foi feliz ao criar esse perfume? Foi muito feliz. Muito feliz. Pensa num perfume lindo, lindo, lindo. Tem características aqui, a la Miss Dior. Então, se você gostar dos perfumes Miss Dior, da Dior, possivelmente você vai gostar do Ana Furtado, o primeiro tradicional. Não é que são iguais, tá? Não tô dizendo que é inspirado. Mas que tem resquícios aqui que me remetem aos perfumes Miss Dior. Tem sim. Então, é um floral ultra mega feminino, bem marcante. Tem frutas vermelhas aqui também. Tem a pegada da bergamota. Tem jasmin, tem frésia. É uma vibe Miss Dior, bem sofisticado, bem elegante. É um dos meus amortodinhos aqui do coração, né? Que tem uma vibe boa comigo e combina muito com a minha pele. Eu amo o Ana Furtado. E conforme vai passando os dias, os tempos, é que ele vai ficando mais encorpado, mais macerado. E ele vai grudando mais em mim. Então, assim, Ana Furtado, meu amor todinho também da vida. Aliás, esses cinco aqui, gente, ó. Esses cinco aqui são os meus amores da vida. E eu não esperava amar tanto, como eu amei. Como eu disse, eu vim falar hoje em específico da Casa Jequiti. Que eu tô assim apaixonada. Olha isso, Brasil. Olha isso. Olha isso. Sou encantada, gente. Como isso encanta os nossos olhos, né? Como isso faz bem pra nossa vida. Como isso faz bem pra nossa alma. Como isso resgata a autoestima que tá lá no chão. Eu confesso a vocês que esses dias que eu fiquei afastada do canal, teve uns dias que eu fiquei meio na bad, sim. Porque a gente recorda muitas coisas, né? Não faz muito tempo que eu perdi meu pai, perdi meu sogro. Então, assim, são momentos, assim, de bad que bate aquela tristeza. Bate muitas coisas. E você se questiona muito. Você fica naquele questionamento da vida. Mas quando você parte pro lado da perfumaria, é um lado mágico, encantador. Que parece que resgata você, sabe? É como se você estivesse à beira de um precipício. O perfume vai lá e te dá amor. E você consegue se reerguer novamente. Você consegue subir pra superfície. Não é viagem, não, tá? Não tô viajando, não. Mas é verdade mesmo, viu, gente? É verdade mesmo. Mas, principalmente, eu que gosto desse mundo da perfumaria. Gosto. São... Eu digo que o perfume é um resgate de autoestima, gente. É um resgate de autoestima. E eu acho que você tomar seu banho, dormir hidratada, dormir perfumada, é, assim, o auge do amor próprio. É o auge do gostar de você. De você se querer bem. De você se sentir bonita. De você se sentir cheirosa. Então, por isso que eu amo tanto o mundo da perfumaria. E eu sei que é um mundo que parece estar, assim, meio estagnado, né? Parece muito banalizado. Onde muitas pessoas banalizam o mundo da perfumaria. Tá estagnado, tá sim. Mas eu não deixo de falar de perfumes. Eu não deixo de vir aqui comentar com vocês, dividir com vocês. Porque eu gosto bastante. E algo nos perfumes me faz bem, sabe? Me faz muito bem. E é por isso que eu venho aqui dividir com vocês, tá, gente? Então, é isso. Dito tudo isso. Pessoa cheia de emoção. Quando eu falo de perfume, eu fico muito emocionada mesmo. E eu gosto. Então, dito tudo isso. Deixei aqui pra vocês. Os cinco perfumes da Jiquiti que eu amo. Sócio de Inverno, eu encanto com eles. Principalmente nos dois aqui lançamentos, né? Que são recentes, ó. A pessoa tá em teste, assim. Enfim, gente. Não fico mais sem esse cheiro mix frutal, amarelo. Eu amei demais, tá? É isso, então. Um grande beijo. Me conta aí quais são os Jiquiti que você tem. Você tem esses cinco aqui? Me conta o que vocês acharam. O que vocês, sabe? Quais são as percepções de vocês? Me conta aqui abaixo. Vamos dialogar, vamos comentar. Afinal de contas, os comentários estão aqui pra isso, né? Um ajudando a outra. A gente conversando, gesticulando, questionando. Enfim, gente. Me conta as suas experiências aí que eu vou amar saber, tá? É isso, então. Vou ficando por aqui com mais essa edição. Espero que vocês tenham gostado do meu top lurex. Cropa de lurex. E a gente vai se vendo por aqui mais vezes, tá bom? Grande beijo. Sou muito feliz, gente. Sou muito feliz. Nada a pedir, só agradecer a Deus. Principalmente por poder compartilhar com vocês que estão aí. As minhas experiências perfumadas, perfumísticas. Enfim, gosto muito, tá? Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.